Pergunta da Marília Garcia Domingues Sobre a ameaça da extrema direita contra a esquerda Qual a política deve ser tomada Contra os ataques diretos Revoada dos Galinhas Verdes? Não dá para derrotar A extrema direita com o Ministério Público Isso daí dá até meme De vez em quando eu vejo Na rede social O meme, né? Os camisas pardas de Hitler Estão tomando conta das ruas Aí aparece um cara e fala assim Vamos fazer uma moção de protesto Ridicularizando essa política Que é ridícula mesmo E merece ser ridicularizada Aqui é a mesma coisa, né? É assim, os camisas pretas de Mussolini Estão para tomar o poder O que fazemos? Aí o grande líder fala assim Chame o Ministério Público Não tem condição É ridículo O Ministério Público, inclusive, faz parte da burguesia E a burguesia A experiência já mostrou Não combate o fascismo efetivamente Então, quer dizer A única maneira de combater O crescimento do fascismo E nesse momento aqui Nós temos uma situação Que está se tornando crítica Nesse sentido É através da mobilização Não só da população em geral Mas particularmente da classe superária Que tem condições de enfrentar os fascistas E eles Da maneira como a coisa está indo Eles vão crescer O pessoal não deve se enganar Olha aquele punhadinho de gente lá em Brasília E fala Isso daí não é nada Esse pessoal que está lá Eles não são líderes nem nada Do movimento em geral Mas eles são, digamos assim Uma parte política Tem muita gente nos quartéis Na PM Em vários lugares Que apoia esse pessoal E quartéis PM Já é uma milícia fascista Organizada E até amada Então o perigo é muito grande Não se pode brincar com isso É brincar com fogo É preciso Enfrentar os fascistas Através da mobilização Consciente dos trabalhadores É preciso ir para os trabalhadores E mostrar Aqueles são os seus inimigos Os seus inimigos mais diretos Mais imediatos Mais violentos E tem que ser combatido Não podemos deixar que a coisa cresça Aqui nós estamos vendo aquele negócio Quando não tem fascismo Assim, abertamente, atuando A esquerda fala Não podemos deixar o fascismo crescer E pá, pá, pá A hora que aparece o fascismo Ninguém Essas fórmulas todas Que são fórmulas meio vazias Elas vão embora Porque você precisaria agir de fato Já não é mais uma discussão de bar Não é uma discussão acadêmica Não é uma discussão Na boemia esquerdista É uma coisa que tem que ser feita E aí, na hora de fazer A pessoa não faz Porque você tem que ser feita Masfeito Masfeito E assim É A pessoa não faz E aí E aí